Nós tivemos aqui na quarta-feira um culto muito abençoado. Havia muita unção aqui, né? Que aí o que aqueles que estavam aqui poderiam dizer amém? Se eu vejo que vocês não dizem amém, eu penso que vocês não estão concordando comigo, né? Eu pelo menos me senti muito abençoado. Havia muita unção aqui, não dava vontade nem de ir embora, né? Então, nós ouvimos mais a terceira parte da mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Eu senti de nós, o profeta entra ali orando, e depois ele passa a orar pelas pessoas. Nós vamos continuar aqui, eu vi essa última parte, né? Mas nós vamos ler a escritura, que é a escritura que lê nessa mensagem, né? Em Mateus 21, verso 1 ao 11. Inclusive, nós tivemos aqui os testemunhos já de cura. Certamente outras também aconteceram, né? E quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, E de aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazeimos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo aos discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo, Osana o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, Quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Deus abençoe, nós vamos então ouvir a sequência, o nombrano orando e orando pelas pessoas, e depois nós estaremos concluindo. Vamos então com a palavra. Podês assentar, irmãos? É este o tempo? Mas agora é a história. Já passou. A promessa está cumprida. Qual tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo Sua palavra. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo Sua palavra. Ele está o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Querido Deus, eu tenho segurado bastante o povo, muito mais tempo do que eu tensionava. Eu perdoe, Deus, que algo seja feito ou feito, que vai causar as pessoas, e por que as pessoas em todos os lugares compreendam. E ao verem e entenderem que possam crer que Tu és o verdadeiro Cristo. E as palavras que estão sendo confirmadas sejam a confirmação de Sua palavra sendo perfeita e sendo cumprida em Seu tempo. Agora, Senhor Jesus, de Tuas próprias palavras, Tu dizeste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos ver isso. E Tu dizeste, naquele dia, como foi em Sodoma. Havia três mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era o próprio Deus, o Filho do Homem, revelou-se em uma forma humana e fez um milagre que disse a Abraão o que Sara estava fazendo atrás dele na tenda. Tu dizeste que isto se repetiria outra vez, quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E aqui estamos, Senhor. Outras profecias confirmando a mesma coisa do envio de Elias nos últimos dias. o Espírito de Elias sobre a terra para trazer os corações dos pais ou os filhos de volta aos pais. Agora, pregunte, Deus, nesta hora, que Tu confirmar Teu palavra, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu oro, Deus, que nesta hora Tu confirmes Tua palavra, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede-o, Pai. Eles são todos Teus. Eu oro que Tu concedas estas bênçãos e confirmes o que foi dito para a glória de Deus no nome de Jesus Cristo. Amém. Falar uma palavra é um homem. Confirmar uma palavra é Deus. Dizer algo é uma coisa. Deus fazê-la é outra coisa. Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele faz Sua própria interpretação. Agora, estamos nos preparando para ter uma fila de oração, orar pelos enfermos, querendo Deus. E sabemos que não há ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, nenhum anjo que possa curá-lo. E nós sabemos que não há ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, nenhum anjo que possa curá-lo, pois Deus já fez isso. Ele fez a preparação. A única coisa que você tem que fazer é recebê-la. Ele fez a preparação. A única coisa que você tem que fazer é recebê-la. Não há homem, nenhum anjo, nada. Nem mesmo Deus. pode perdoar por seus pecados. Isso já foi feito. Jesus fez isso na cruz. Não há nenhum homem, nenhum anjo, nem nada. Nem mesmo o próprio Deus pode perdoar seus pecados. Isso já foi feito. Jesus fez isso na cruz. Mas isso nunca lhe será de proveito ou nada ou lhe trará benefício algum até que você aceite isso. Está vendo? A única coisa que pode ser feita é ordens que foram dadas por Deus para os crentes que lerem a mão sobre os enfermos. A única coisa que pode ser feita são as ordenanças que foram dadas por Deus aos crentes para colocarem as mãos sobre os enfermos. Isso já foi durante as eras que eles fizeram isso, duas revivências, e eles chamaram de Deus. Através das eras eles têm feito isso, através de reavivamentos, e eles têm chamado Isto de Deus. Abraão viu muitos sinais, mas chegou um tempo quando Abraão viu seu último sinal pouco antes de que Sodoma fosse queimada. E isso foi Deus manifestando a si mesmo em forma de um homem. Você crê nisso? Jesus disse que isso se repetiria? Agora, quantos aqui e no rádio ou nos telefones através da nação, se vocês ainda estão ouvindo, estejam prontos agora, para a oração? Estejam orando. E você que tem estes lenços aqui? Agora, eu não posso dizer a Deus o que fazer. Não, longe esteja de mim, até mesmo tentar fazê-lo. Ele é soberano, ele faz o que ele deseja. Eu somente posso obedecer, eu unicamente posso dizer o que ele diz. E agora, eles estão de pé ao redor das paredes, estão apertados, está congestionado. questionado, eu pergunto, se pudermos perguntar a Deus sobre estas palavras, qual é esta atração? se Deus se movemos entre nós outra vez, pode haver pessoas desconhecidas aqui. E se movemos entre nós e mostrar sua bendita face em nosso meio, mostrar que seu espírito está aqui, mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que cada um de nós após estas duas fortes mensagens pudesse crer que isto é assim, poderia você fazer isto? Muito bem. Ao invés de chamar a fila de oração então, quente, congestionado, de pé encostados na parede. Eu olho ao redor deste lado para chamar minha filha de oração, não se conseguiria fazê-lo, veja, de pé ali, poderia eu chamá-la deste lado, seus enfermos, macas, tudo mais, deitados, não se conseguiria fazê-lo. Então, se inscreva onde você está e creia em Deus. Se você tem um cartão de oração, segure-o, ele será válido. nós chegaremos até você se você deseja passar pela fila, mas você não tem que passar pela fila. Aquele Sr. Shepard no último domingo à noite não passou por nenhuma fila? Eu não acho que ele não tinha cartão de oração. Está o Sr. Shepard aqui nesta noite? Onde está ele? Está aqui? Ele está lá atrás. O Sr. tinha um cartão de oração, o Sr. Shepard? Não tinha? Ele não tinha. Ele está sentado exatamente lá outra vez nesta noite. Esse é um bom lugar para estar, Monshepard. Você não tem que estar somente lá, mas simplesmente ter fé. Pois, recorde, uma pequena mulher tocou em suas vestes e ele sentiu. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a letra de Hebreus no Novo Testamento disse que ele é o sumo sacerdote nesta noite que pode ser tocado pelo sentimento de suas enfermidades. Você crê nisso? Tenha fé, então. Não duvide disto. Crê nisto e acontecerá. Você pode ter o que você pediu mas você tem que crer nisto. Crerá? Crerão todos vocês? quantos crerão agora? Deus os abençoe. Eu não sei quem é quem. Eu não conheço nenhum de vocês. Não é meu negócio saber qualquer de vocês. É Deus o negócio saber essas coisas. Não me diz respeito conhecer qualquer um de vocês. Diz respeito a Deus conhecer essas coisas. Mas ele fará se você crer nisto. Você crerá agora? Não, querido Deus. Certamente nós não somos um grupo de cristãos híbridos. não devíamos ser alguém que tem que ser acariciado e mimado. Você não tem esse tipo, Senhor. Você tem crentes fortes. Tu não tens esse tipo, Senhor. Tu tens crentes fortes. A própria presença de Deus coloca o coração do homem em fogo. Como Abraão. Ele creu em Deus. Você fez você se conhecendo então você apareceu e fez um sinal e ele te acreditou. Tu fizeste a ti mesmo conhecido a Ele. Então apareceste a Ele e realizaste um sinal e Ele creu em ti. Tu tornaste o seu corpo em um jovem e também sua esposa a qual sua esposa era parte de seu próprio corpo. Então veio o novo filho o filho prometido. Então veio o novo filho o filho prometido. Deus tu prometeste que seria a mesma coisa neste dia. Eu oro que tu confirmes esta palavra e nós atuaremos exatamente sobre aquela promessa ali que será como foi em Sodoma. Pouco antes que Sodoma fosse queimada e o julgamento atingisse Sodoma o mundo gentil então o julgamento está para atingir o mundo gentil e os judeus tem mais três anos e meio através do período da tribulação a angústia de Jacó a continuação das setenta semanas de Daniel mas o tempo dos gentios está contado é o tempo de ir e tu deste aquele sinal e tu dissesse que assim seria outra vez concede-o Deus eles estão nós estamos em tuas mãos faça conosco como tu achares conveniente no nome de Jesus Cristo amém agora não fiquem nervosos o que seria se eu estivesse nervoso agora eu estou fazendo uma coisa aqui que depende da soberania de Deus mas porque eu faço isto ele disse que assim seria isso está estabelecido e se ele fizer ele mesmo isso confirmado assim ante vocês bem não podem vocês crer nele certamente que sim simplesmente tenha fé agora e creia deixe-me simplesmente olhar ver onde o Espírito Santo guiará o que ele fará eu não sei o que ele fará isso depende dele mas se você simplesmente tiver fé somente crer todas as coisas são possíveis àqueles que creem todos vocês que creem nisso levantem suas mãos e digam eu creio nisto de todo meu coração eu creio nisto agora três serão uma confirmação se ele fizer isso ininterruptamente três vezes provar para você que isso está correto não importa onde você esteja quem você seja você simplesmente tenha fé e creia agora não não se mova nessa direção a senhora orando eu não a conheço fique no lugar onde a senhora está não precisa vir eu não a conheço mas a senhora está segurando uma garotinha em sua mão ou em seu colo eu sou completamente desconhecido a senhora e a garotinha parece normal ela parece estar bem ela é uma linda garotinha garotinha de cabelos ruivos olhando daqui para ela ela não parece ser aleijada ou ter algo eu não sei o que há de errado com ela pode que não seja pela criança talvez seja pela senhora mas aconteceu de eu vê-la sentada aí com essa criança e orando eu tenho que falar com a senhora por um minuto para perceber seu espírito como Jesus disse a mulher dá-me de beber veja somente para decifrar decifrar uma pessoa o irmão Bryant e os que estão assentados aqui eu conheço essas pessoas assentadas aqui eles talvez estejam necessitados também mas a senhora é desconhecida você crê que eu sou um profeta de Deus você crê que estas coisas que você ouviu nesta noite são a verdade agora se Deus me revelar algo que você tem feito ou alguma coisa que você não devia ter feito ou algo que esteja errado com você ou qual é o seu desejo você saberá se é verdade ou não não saberá e se ele fizer isso confirmará isso a sua palavra de que ele é o mesmo ontem hoje eternamente e que São Lucas 17h30 está sendo manifestado você crê nisto agora aquela senhora levantou a mão confirmando que somos desconhecidos eu não conheço a senhora mas estou tentando fazer contato com o espírito dela uma pessoa há tantos de vocês puxando agora creia nisto de todo o seu coração agora é para a garotinha não é para a senhora a senhora é nervosa mas não são os nervos que a estão incomodando a grande coisa em seu coração é essa garotinha e a senhora crê que Deus pode me dizer o que é a senhora crê isto a ajudaria a senhora creria então é um ferimento no cérebro certo agora coloque sua mão sobre a cabeça da garotinha sua mão querido Deus tu disseste estes sinais seguirão aqueles que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados esta mulher é uma crente sua mão sua mão está sobre a criança pode ser curada no nome de Jesus Cristo eu ofereço esta oração amém agora você crê agora você crê todos vocês você pode crer todas as coisas são possíveis certamente que sim eu conheço a senhora que está sentada próxima a ela porém ela está tão sinceramente olhando para este lado não me lembro do nome dela mas eu se eu olhar para ela por um minuto eu saberia mas eu conheço esta mulher só de vista mas eu não sei qual é o seu problema a senhora crê que eu Deus me deixará saber qual é o seu problema a senhora isto ajudaria diabetes sacarina agora se isso está correto levante sua mão certamente que sim aconteceu de estar a senhora assentada próxima a senhora tem a mesma coisa ela é desconhecida a outra senhora está orando por alguém uma criança aleijada a senhora acreditou no coração Deus concederia isso alguém aqui atrás o homem é sentado aí tentando largar do cigarro crê você que Deus tirará isso de você pois bem você crê você pode receber isso eu nunca vi esse homem em minha vida é um homem aqui vem essa sombra escura pairando sobre este homem bem aqui que está deitado sobre um tipo de maca ou uma cadeira ele está para morrer ele está assombreado ele tem câncer eu não conheço o homem nunca o vi Deus sabe tudo a seu respeito essa é a verdade senhor o senhor crê que Deus poderia me dizer algo a seu respeito isto o ajudaria a receber sua cura o senhor foi trazido aqui por um amigo mas o senhor não é daqui o senhor é de algum lugar onde há uma grande massa d'água onde as pessoas pescam sim albury kentucky está certo creia e o senhor poderá voltar para casa são creia que isso se foi se o senhor crer o senhor deve crer nisto e creia que se foi do senhor o senhor crer você de tennessee tem um menino que tem asma não está aqui mas crer você que ele será curado então tome seu lenço sua em sua mão aí para ele ele será curado se você crer nisto a senhora que está chorando assentada ao lado do doutor veio ali ela também está sob uma sombra uma sombra escura eu nunca vi a mulher em minha vida mas ela tem câncer ela morrerá se algo não for feito por ela a senhora crer que ele a curará senhora pode a senhora pode receber sua cura se simplesmente crer há uma pequena senhora sentada bem atrás dela com um lenço sobre sua boca ela também tem úlcera estomacal enferma a senhora tem tido acesso de desmaio ofuscações quedas alguém a trouxe aqui a senhora tem problema de senhoras se crer a senhora poderá ir para casa ficar boa você jovem você é desconhecido assentado bem aqui na minha frente olhando para mim que é você porto riquenho ou algo assim sim o que quis dizer sou desconhecido a você você sabe disso você não é nem mesmo do meu país mas você crê que Deus pode dar-lhe o desejo de seu coração se eu lhe disser qual é seu desejo você receberá você está buscando o batismo do Espírito Santo isso é verdade receba o Espírito Santo meu irmão aqui está o homem de cor sentado bem aqui atrás tem uma grande preocupação em seu coração é por sua esposa ela nem mesmo está aqui ela tem problemas com seus pés o senhor crê que ele a curará crê o senhor é um estrangeiro aqui o senhor é do além mar o senhor é da jamaica crê que Deus pode me dizer quem é o senhor senhor o senhor crê Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente essa senhora sentada ali atrás deste lado próxima a senhora Wright ali ela tem uma grande preocupação em seu coração ela está orando por uma filha ela vai fazer uma operação a senhora crê de todo o coração por ela ela não precisará disso se a senhora conseguir fazê-la crer nisto eu não posso curar lá atrás no berçário eu vejo o espírito do senhor um anjo uma luz se movendo no berçário está sobre uma jovem mulher e ela tem um problema espiritual com o qual ela está preocupada parece que devia identificar a mulher de alguma maneira uma jovem mulher ela tem também um distúrbio feminino sim seu nome é senhora West do Alabama senhora David West creia e Deus lhe considerar isto haverá luz e naquele dia quando o filho do homem há de ser revelado se isso não é Jesus Cristo mesmo ontem hoje eternamente eu não sei nada sobre isso você crê nisso todas as coisas são possíveis aqueles que creem pelos microfones através do país agora e nesse tabernáculo quantos de vocês levantarão suas mãos e dirão eu sou um crente agora vocês aí pela nação aqui todos estão com suas mãos levantadas e por aí em algum lugar através da nação levante suas mãos sem dúvida agora feche seus olhos simplesmente coloque suas mãos sobre alguém próximo a você segure sua mão coloque-a sobre seu ombro eu tenho minhas mãos sobre os lenços veja o que tem sido feito hoje veja o que foi feito agora olhando sua santa face incandescente com amor divino benditos participantes de sua graça como pedras preciosas em sua coroa para brilhar agora oremos vamos orar em todos os lugares querido Deus a hora tem chegado o que significa isto? Deus cumprindo sua palavra qual é a atração Senhor? é Deus cumprindo sua palavra o que é isso através da nação por meio do telefone? que centenas de pessoas tem suas mãos colocadas uns sobre os outros através da nação de uma costa a outra do norte ao sul do leste ao oeste aqui encontra-se pessoas aqui de países estrangeiros de muitos estados México, Canadá e estamos com nossas mãos colocadas uns sobre o outro Deus cumprindo sua palavra como é isso que uma pessoa pode se pôr de pé aqui pelo Espírito Santo e chamar um homem como ele fez com Simão Pedro teu nome é Simão teu nome é Simão tu és o filho de Jonas vai chamar teu marido e vem aqui eu não tenho marido verdadeiramente tu tens cinco ela disse ela disse eu sei que o Messias está vindo para fazer isto mas quem és tu? ele disse eu sou ele e tu és o mesmo ontem hoje e eternamente e tu tens prometido as obras que eu faço vós também as fareis maiores do que estas porque eu vou para o Pai e eis que nos últimos dias eu vos enviarei o Elias o profeta e ele mudará os pensamentos das pessoas tornará os corações dos filhos de volta ao ensinamento apostólico da Bíblia e haverá luz no entardecer aqui estamos grande Deus dos céus a hora está aqui as mãos estão sobre as pessoas Satanás tu estás derrotado tu és um mentiroso e como um servo de Deus e como servos nós ordenamos que no nome de Jesus Cristo que tu obedeças a palavra de Deus e saias das pessoas porque está escrito em meu nome expulsarão demônios e todas as pessoas possam ser libertas concede o querido Deus tu és o Deus do céu que derrotaste aquele dia com uma atração sobre o monte Calvário todas as enfermidades e doenças e todas as obras do diabo tu és Deus e as pessoas são curadas pelas suas pisaduras elas são libertadas no nome de Jesus Cristo amém Deus cada lenço que está colocado aqui enquanto o Espírito de Deus está presente enquanto a unção de Jesus Cristo está sobre as pessoas e os grandes sinais que Ele prometeu estão sendo cumpridos e a terra está tremendo os terremotos estão acontecendo os grandes sinais que Ele disse e a escritura está sendo cumprida e a luz do entardecer brilhando eu coloco meu corpo sobre estes lenços representando todo este corpo de crentes do leste oeste norte e sul e digo ao diabo no nome de Jesus Cristo deixe cada paciente sobre as quais estes forem colocados para a honra e glória da palavra de Deus no nome da palavra de Deus Jesus Cristo de Nazaré amém agora quietamente sensatamente sobriamente em seu são juízo como crentes vocês agora creem e aceitam sua cura do Deus Todo-Poderoso no nome de Jesus Cristo se você crer levante suas mãos todos através da nação levantem suas mãos cada pessoa aqui até onde eu posso ver tem suas mãos levantadas dentro fora nas janelas nas portas nos berçários e em todos os lugares ao redor pessoas com suas mãos levantadas elas aceitam isto Satan Satanás está derrotado as pisaduras de Jesus curam você e a presença de Jesus e a presença de Jesus Cristo confirma o fato de Ele estar vivo hoje sempre capaz de manter cada promessa que Ele fez amém eu creio nele não crê você agora vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus aceitando tudo que tem sido feito ou dito nós o amamos de todo o nosso coração nós o estimamos com tudo que está em nós agora enquanto vocês vão para suas diferentes casas nesta noite que Deus vá com vocês que Deus lhes dê o Espírito Santo se vocês não têm o Espírito Santo cada homem, mulher, menino ou menina que não foi batizado no nome de Jesus Cristo há roupas tanque não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje amanhã pode ser tarde demais basta cada dia o seu próprio mal há ministros de pé aguardando roupas estão esperando não há desculpas você está esperando se você está você acredita não importa como você foi batizado sprinkled, poured, o que seja é uma erra se você está creia não importa como você foi batizado borrifado aspergido seja como for é um erro a luz chegou venha creia e seja batizado cada um que não tem o Espírito Santo que possa receber o Espírito Santo cada um de vocês no total poder divino e amor que ele lhe prometeu para fazê-lo uma nova criatura nele Deus o abençoe agora até no próximo domingo de manhã às nove e meia vamos cantar este corinho que costumávamos cantar anos atrás não esqueça a família de orar Jesus deseja ir com você se encontrar Ele tomará todos os seus cuidados não esqueça a família de orar vamos cantar juntos agora não esqueça a família de orar Jesus deseja ir com você se encontrar Ele tomará todos os seus cuidados não esqueça a família de orar agora ao cantá-lo de novo cumprimente um peregrino próximo a você com um aperto de mão vejam enquanto cantamos não esqueça a família de orar Jesus deseja ir com você se encontrar Ele tomará todos os seus cuidados não esqueça a família de orar não esqueça a família de orar a mesma atração sobre o Monte Pôr do Sol Monte Nebo, Monte Sinai todas as diferentes experiências no topo dos montes então, pois bem vamos cantá-lo agora eu amo eu amo eu amo porque Ele primeiro me amou e com e com salvação no madeiro do calvário todos que o amam digam amém assim seja agora simplesmente pense no que Ele fez por você pense que você poderia estar lá num bar nesta noite você provavelmente estaria numa sepultura como eu deveria estar fora da misericórdia de Deus que fez Ele por você oh como poderíamos deixar de amá-lo não faz nenhuma diferença o que alguém diga Ele é primeiro vamos fechar nossos olhos e inclinar nossas cabeças enquanto cantamos para Ele agora Ele gosta de canticos canticos de hinos vamos cantar para Ele agora eu amo eu o amo eu o amo eu o amo porque Ele primeiro me amou a salvação com nossas cabeças e corações inclinados em sua presença agradecidos pelo que nossos olhos têm visto nossos ouvidos têm ouvido o que está gravado na palavra de Deus o que a sua promessa tem sido para nós hoje Deus os abençoe nós temos um convidado conosco nesta noite um irmão Ned Iverson outrora um ministro presbiteriano seu pai, seus irmãos são ministros presbiterianos ele, como entendi foi batizado hoje novamente no nome de Jesus Cristo ele é um ministro e é bom nisso e agora eu vou pedir a ele pois eu creio ser ele um servo de Deus para pedir as bênçãos de Deus sobre esta congregação enquanto vocês vão para suas casas irmão Iverson vem até aqui enquanto nós estamos com nossas cabeças inclinadas em oração Deus o abençoe, meu irmão Qual é a atração sobre a montanha? Vamos cantar vamos cantar novamente esse corinho eu amo eu amo porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário eu amo eu amo eu amo eu amo porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação ei comprou minha salvação e comprou minha salvação e comprou minha salvação Eu amo porque primeiro me amou E comprou minha salvação No madeiro, no calvário Nós vamos fazer mais uma oração, tem pedido de oração que chegou aqui pela internet Mas deixa somente dizer isto Eu senti aquela mesma unção que sentimos aqui na quarta-feira E eu creio que as mesmas coisas aconteceram Eu creio que nós já somos sabedores Que a mensagem e o mensageiro são um só O profeta diz, você não pode separar a mensagem do mensageiro Porque a mensagem Deus deu através de um mensageiro Mas ele disse, a saída de cena do mensageiro não anula a sua mensagem Assim como a retirada de Paulo não anulou a Bíblia, os livros, as cartas que ele escreveu E toda a demais Bíblia, o resto da Bíblia A palavra de Deus que eles falaram Como importante é isto? De todas as maneiras Diz o profeta, você é salvo Pela sua fé pessoal Não é pela fé do outro Não é nem mesmo pela fé Não é nem mesmo pela fé do mensageiro, não O mensageiro foi dado para nos trazer a palavra E você crê na palavra E você toma posse daquilo que é teu Você deve ter ouvido o que ele disse Se você disser, Senhor, o Senhor me salva hoje O Senhor me cura Não, ele não vai te fazer isso Porque ele já o fez Isso já é seu Você tomou conhecimento agora Que Jesus é o teu salvador Que Jesus é teu curador E você tomou posse disso É isso que o mensageiro veio fazer Nos tirar da ideia de denominação E nos trazer para a palavra Nos colocar exatamente diante da sua palavra Você deve sair daqui Você que está pela internet E acompanhou e prestou atenção O que foi falado Você deve sair daqui Confessando a sua vitória Confessando a sua cura Porque de toda maneira É a sua fé que traz isso E você que não é batizado No nome do Senhor Jesus Cristo Deveria mesmo nessa noite Aqui ou em outro lugar Tomar posição por isso Dizer eu quero ser batizado Batizado em nome de Jesus Cristo Porque esse é o primeiro passo Que a pessoa dá para a sua salvação Quando foi perguntado O que devemos fazer Lá em Atos 2 Foi dito O Espírito Santo Na boca do apóstolo Pedro Disse Arrependo-se cada um de vós Sejam batizados em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo A promessa é para vós Para seus filhos Para os que estão longe E para todos Que Deus nosso Senhor chamar Isso inclui A nós também Inclui a você também Que não é batizado Se você pode crer Tomar posição pela palavra Aleluia Que Deus os abençoe Que Deus manifeste graça Sobre cada um Nós Vamos deixar Sobre essa unção Mas vamos fazer essa oração A irmã Miriam Martins Pede oração Por sua saúde E Infecção Vamos colocar dentro do Senhor Irmão Ayr Gonçalves Pede oração Por sua família Irmão Paulo Donizete Está assistindo também De Nova Petrópolis Nilce Amara Gonçalves Pede oração Pois está com Febre E dores no corpo Nós vamos orar Mas eu quero que vocês creiam Se vocês Acompanharam a oração Se vocês fizeram O que o mensageiro disse Levantar suas mãos Dizer Eu sou um crente na palavra Vocês já estão curados Vocês mesmo lá na internet Já estão curados O Senhor já os curou Porque você já aceitou Já tomou a promessa De Deus para ti Vamos orar Neste momento Amado Deus E Pai Santo Te dizemos Obrigado Senhor Jesus Pela sua palavra Obrigado pela mensagem Que o Senhor nos enviou Obrigado pela sua voz Neste dia Através do Elias Da mensagem de Elias Para seu povo Neste dia Pai Oh Deus No nome de Jesus Cristo Todos os teus filhos Que estavam doentes Sejam aqui O mesmo que estavam Na internet Confirma a fé deles Pai Que eles tomem pela fé A promessa do Senhor Que eles creiam E saiam daqui Completamente livres No poder do nome de Jesus Pai os colocamos Nas tuas mãos E aqueles que Estão decidindo Que tomar decisões De serem batizados Em nome do Senhor Jesus Conforme o mandamento Do Senhor Que eles venham E sejam batizados Recebendo o nome Do Senhor Jesus Em seu santo nome Pai Estão entregues Nas tuas mãos Para a tua glória No nome do Senhor Jesus É que nós oramos E o agradecemos Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Vamos cantar o hino 207 Perto do meu Redentor Desejo estar em um lugar Muito perto do meu Redentor Ali eu posso descansar Por seu amparo e seu amor Muito perto do meu Redentor Seguro abrigo encontrarei Me guardará do tentador Assim eu nada temerei Ninguém me poderá tirar A paz que frui o coração Jesus bondoso vai me dar A mais segura proteção Muito perto do meu Redentor Seguro abrigo encontrarei Me guardará do tentador Assim eu nada temerei Tristezas nem temor terei Estando perto de Jesus Envolto sempre me verei Com seu fulgor Com sua luz Muito perto do meu Redentor Seguro abrigo encontrarei Me guardará do tentador Assim eu nada temerei Aleluia